Exatamente, no momento em que também aproveitaram para colocar cá atrás o gol bem brilhante de uma zona mais colada e gol. E aí está, golo para o Braga, Lucão a aproveitar para os guerreiros da areia para adelantar. Aqui para B. Martins, em duelo com o Lorenz, com o Més Leão, dá a ala. Aqui Lorenz para B. Martins, aproveita o remate e o golo para o Braga. Lorenz deu o corredor todo a B. Martins, aproveitou da melhor forma o camisola nés do Braga para... O sótão nota-se que tenta montar uma linha contra os homens mais recuada e tenta escolher, e agora o golo, grande golo. Uma altura em que Koczarni faz aqui o primeiro golo nesta partida. Estava bem fechado o sótão em termos defensivos. Agora mais recuado a virar para Adriel, a pressão de base à nova. Adriel, aí está, jogo de pé extraordinário, aqui o remate. E que golaço de Adriel, aquilo que acaba de fazer aqui no estádio do Viveiros. As russas, ou como é que consegue a Rússia, um país que não é propriamente conhecido pelas suas praias, ter equipas de futebol de praia desta qualidade. Grande golo aqui agora para Noel a reduzir a diferença para o Marcelo Beach Team, o remate. E aí, aí, aí! Noel, número 15, Grammoto. Obrigado.